Olá, eu me chamo Fabrício Bittencourt e nesse vídeo eu te convido para que juntos nós estudemos as duas perspectivas do direito à segurança, mas estando acompanhados de um deus da mitologia romana, a divindade Janus. Se você ficou curioso para saber o que Janus, a divindade romana, tem a ver com o direito à segurança, me acompanhe até o final desse vídeo que você vai descobrir o porquê. Bora lá? Mas, afinal de contas, o que uma divindade romana tem a ver com o direito à segurança? Na verdade, nós vamos usar a imagem do deus Janus, um deus com duas faces, um deus bifronte, para justificar uma abordagem do direito à segurança sobre dois pontos de vista, sobre dois ângulos, duas perspectivas diferentes. Na verdade, quando a gente estuda o direito à segurança, nós temos uma tendência a assimilar apenas uma perspectiva, o ponto de vista de que o direito à segurança serve para nos blindar em nosso núcleo essencial de direitos, frente ao agir, a atuação de outras pessoas e, principalmente, frente ao agir do Estado. Só que o direito à segurança vai além disso. O direito à segurança não é apenas encontrável, passível de ser encontrado no artigo 5º da Constituição. Se nós olharmos no detalhe, a gente percebe que o direito à segurança também está no artigo 6º. E no artigo 6º, nós possamos encará-lo não como limitação ao poder do Estado ou limitação ao agir de outras pessoas, mas sim com a política pública de Estado voltada, vocacionada a garantir a segurança externa e também a garantir o funcionamento de todo o aparato policial que nós conhecemos na República Federativa do Brasil. Não podemos nos esquecer que, para o bom funcionamento da segurança pública, lá no artigo 142 da Constituição, nós precisamos de polícias e de forças armadas equipadas com orçamento próprio, que decorrem, certamente, de orçamentos e uma dedicação do Estado nesse campo de atuação. Então, nesse primeiro ponto da nossa conversa, a gente começa a ver o direito à segurança como um instituto bifronte. Inclusive, escrevi um artigo científico com esse nome. Direito à segurança, Instituto Bifronte. Se você quiser saber um pouco mais, já numa abordagem mais teórica, mais filosófica até sobre esse assunto, eu te indico o link que está aqui embaixo para você fazer a leitura, se você tiver interesse, desse artigo que traz a segurança como Instituto Bifronte. Mas, por ora, basta que nós nos lembremos que o direito à segurança tem, sim, duas perspectivas. Uma, oriunda do artigo 5º, que tem tudo a ver com limitações ao agir de outras pessoas em relação a nós, e o nosso agir também em relação a outras pessoas, e também tudo a ver com limites à atuação do Estado em relação aos indivíduos que vivem nesse Estado. Essa é uma das perspectivas. E a outra, que brota do artigo 6º, como um direito social, como uma política pública organizada e com orçamento próprio, vocacionada a nos garantir segurança pública nas cidades em que vivemos, segurança pública nas rodovias em que transitamos, segurança pública nas questões de fronteiras internacionais, e por que não dizer segurança pública na defesa da nossa pátria? E o interessante de nós trazermos a divindade Janus para nossa conversa é que Janus, esse personagem, essa entidade de duas faces, esse Deus Bifronte, ele sempre foi conhecido como sendo o Deus dos inícios, o Deus dos começos e dos recomeços, o Deus das transições. Não é por acaso, então, que o nosso mês de janeiro, que simboliza a transição de um ano para outro, tem esse nome. Janeiro tem absolutamente tudo a ver em termos etimológicos com a divindade Janus. E se a gente traz essa conversa para a transição do medievo para o modelo do Estado moderno, que é o que nós conhecemos a partir de Hobbes, pelo menos na tradição de teoria do Estado e de direito constitucional no Brasil, a gente percebe que nessa transição, nesse início do Estado moderno, a segurança sempre se fez presente. Afinal de contas, o próprio pressuposto à existência do Estado sempre foi a promessa de segurança. O professor Paulo Bonavides tem uma frase fantástica, que cai como luva para a nossa conversa, que é a seguinte, o homem perde sua liberdade em troca da promessa de conservação. E note como essa frase é interessante quando a gente percebe a transição. Se a gente pega em Hobbes, por exemplo, que escreveu Leviathan, qual era o pressuposto? O pressuposto era o seguinte, na ausência de uma vida organizada em sociedade, capitaneada por um Estado forte o suficiente para docilizar a população, prevaleceria a guerra de todos contra todos. Então é preferível nós aceitarmos a figura de um Estado extremamente poderoso e com poucos limites em sua atuação, a vivermos a um Estado de natureza, um Estado que a nossa conservação individual se tornaria muito difícil porque prevaleceria, na pressuposição de Hobbes, a guerra de todos contra todos e prevaleceria a lei sempre do mais forte. Então a segurança, seja como pressuposto filosófico de um contratualista tal qual Hobbes, seja como promessa de um modelo de Estado que então surgia, o Estado absolutista, seja como resultante do modelo de Estado, ela sempre se fez presente desde o início do Estado moderno. Ou seja, segurança tal qual Janus se fez presente na transição do medievo para o Estado moderno. E o mais legal é que quando a gente pega a transição do modelo de Estado absolutista para o Estado liberal, o discurso que estava por trás de toda essa transição não deixava de ser a segurança. Qual era o problema do Estado absolutista em linhas gerais? Era que a cidadania, as pessoas, os indivíduos, os então súditos de um Estado, não tinham segurança contra os desmandos do Estado. Era o momento então de se limitar ao poder do Estado através de outra tática discursiva. Uma prática discursiva que se fundamentava na democracia como fonte do poder estatal, nos direitos fundamentais como limites ao poder do Estado e no constitucionalismo como uma maneira racional de se limitar ao poder até então absoluto. A segurança, que antes era uma promessa para a própria formulação do Estado absolutista, uma promessa para evitar a guerra de todos contra todos, do homem como o lobo do homem, passa a ser uma segurança jurídica. Uma segurança jurídica contra o Estado. Uma segurança jurídica que o Estado não pode ultrapassar alguns limites. E a gente vê isso tipicamente no artigo 5º. Olha só, o direito à segurança, claro, ele está previsto no capítulo do artigo 5º, mas se a gente olha no detalhe, a gente vai perceber vários dispositivos que têm absolutamente tudo a ver com a segurança e suas transições e suas mutações juntamente com os modelos de Estado. A segurança aparece, por exemplo, no inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei. Nada mais, nada menos do que o por todos nós conhecido, o princípio da legalidade. Além disso, a gente encontra, por exemplo, na vidação à tortura, inciso 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. No direito de resposta, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. A segurança, a garantia, a segurança que nós temos com relação à nossa intimidade e nossa vida privada, prevista no artigo 10 do artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Por que não dizer que a inviolabilidade de domicílio também integra esse contexto de segurança jurídica a nós garantido pela Constituição Federal de 88? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. E aí nós temos outras possibilidades, o inciso 12, por exemplo, que nos traz a inviolabilidade de comunicações, salvo nos raríssimos casos previstos no próprio artigo 5º, inciso 2 da Constituição. A gente tem a garantia do sigilo profissional, a inafastabilidade do poder judiciário previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, nestes termos. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. E quando a gente olha mais no detalhe a perspectiva da segurança jurídica, a gente percebe que realmente nós temos como essência na nossa Constituição e no nosso modelo de Estado uma preocupação ímpar com a previsibilidade das consequências de nossas atitudes e a previsibilidade das consequências das atitudes de qualquer pessoa e, por que não dizer, do próprio Estado. A gente tem vários incisos do próprio artigo 5º que nos trazem uma enorme segurança jurídica. O inciso 36 que diz que a lei não pode prejudicar, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O inciso subsequente, não haverá juiz ou tribunal de exceção. Na sequência, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal. Esse é o princípio da legalidade típica do direito penal. Todo o direito penal está ancorado nesse dispositivo da legalidade estrita em direito penal. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu, porque como não aceitar, como não admitir que essa é uma enorme garantia, a irretroatividade da lei penal mais gravosa e a única retroatividade da lei penal mais benéfica. E várias outras características que fazem com que nós percebamos que o artigo 5º da Constituição tem muito de segurança, mas uma segurança que se destina às nossas relações interpessoais, como por exemplo, vida privada, intimidade e honra, como por exemplo, vedação anonimato, e também uma gama de dispositivos que está destinada a nos garantir segurança jurídica. Afinal de contas, e agora já encerrando o nosso vídeo, segurança jurídica é a grande essência de um Estado capitaneado pela supremacia da Constituição. É a grande essência de um Estado democrático de direito. A segurança jurídica se manifesta de duas maneiras. Em essência, primeiro, através da primazia da lei. Só a lei, em sentido lato, pode inovar o sistema jurídico. Uma lei feita por pessoas que nós elegemos para tanto. E mesmo a lei tem várias características, tem várias condições para ser devidamente empregada. A lei não pode retroagir, a lei tem que respeitar o ato jurídico, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito. E várias outras garantias que compõem não apenas o nosso núcleo de direito à segurança como o direito fundamental, mas sim uma estrutura adequada para garantir a nossa segurança jurídica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido proveitoso e especialmente produtivo para você. Nos vemos na próxima. Até breve.